É campeão, é campeão, é campeão Esprece, 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 esprece Se suspirar, cometa do terra, cometa do mar Esprece, 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 humana é espalheiro, brasileiro é te a escolher A erva de anima, a erva de anima, a erva de anima o trovão do coração Maldão, a canaba, no gramado, em depoado, contaminado, guerra, vai ser Eu quero ir lá, os homens brancudos que faltassem, o mantebo do mundo, eles me arrepiaram pra primeira vez. O meu Deus é o meu Deus, eu não sei o que eu sozinho em mim. Agora é uma razão entre os homens e o juan, o juan, o juan, achsã do sol. Então eu tenho que irá ser exatamente o que eu andei no seu serpeste. Carpecha a Côr-de-se A Côr-de-se Diga família A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL